Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí? Tudo bom com vocês? Tudo bom? Como é que vocês estão? Fiz um negócio estranho na minha sobrancelha Inventei de fazer minha sobrancelha E ficou um cocô Agora tô tentando deixar crescer Pra fazer de novo Mas só que tô agunhadora pra meter a gilete aqui Porque sobrancelha é tudo, né? Isso já dá um charme na pessoa Não adianta você se afogar em outros mares Porque é de mim que você sente sede Amora comigo que eu te dou um chá especial Todos os dias Era pra eu ter dado só uma calvalgada Mas eu me apaixonei pelo cavalo Se tá ruim pra mim Imagina pra quem me perdeu Só lamento Tá procurando uma pessoa fiel Pra casar e ter filhos? Arrasta pra cima, sou eu mesmo Quer morrer? Vai ter sua filha assim? Bora, macho! Vai na minha filha! Isso aí! Vai na minha filha, você é maluca! Vai deixar? Vai pra você ir aqui Isso aí, você é maluca! Vai! 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 Vai tomar agora! Tô com cuidado! Agora ela toma aqui! Ela é perigosa! Toma cuidado! Mata! 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 É isso, rapaz! Ele tá gostoso! Ele tá gostoso, rapaz! Isso aqui é a filha do Paz, isso aqui. O que ele tá querendo? Conta! Obrigado! Quando ele vai em casa, ele vai lá pro seu lado. Eu vi um aqui na sua casa lá, viu, bai? Ele vai pro seu lado de lá, eu vou... Agora eu descobri. Quem é que você fica se fretando lá na rua? Tá, 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 tá te trocando, velho. Ele trocou com ele também, né? É mesmo? Eu não troquei com ninguém, tá viajando, né? Ele não sabe o que é que ele quer, né? Ele não namora com ninguém, é só desbroqueado. Como? Desbroqueado? Sai, não, sai! A gente tá viajando, né? Noite eu pulei seu portão, e disse o nome da minha, Patil. Agora é sério, quer casar comigo? Hoje tá inspirado, homem? Quer casar comigo? Tá arrependido. Larga-se novo. Sai! Agora é meu. Agora é meu. Agora é meu. Esse negócio tá estranho. Esse negócio tá estranho. Depois de velho... Vai pro tu, hein? Eu vou aqui, meu. Pai, eu vou falar de coisa. Pai, eu vou falar de coisa. Eu tô com isso aí, velho. Ai, cara. Eu tô com esse dedo. Vai pro tu. Vai pro tu, vai pro tu. Vai pro tu. Vai pro tu, vai pro tu. Vai pro tu. Calma, calma, calma. Ele tá brincando, ele tá brincando. Calma. Ô, Linho. Ô, Linho. Diga meu irmão. Aqui é meu irmão, aqui é meu irmão. Aqui é meu irmão. Acelo, Marinho e o Sul. É esse aí, velho. Deixa eu ver. Olha aí, cofira. Esse aí. Abra mão. Obrigado.